Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos aí hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight E o game da vez é o Dead or Alive, na sua versão para o Sega Saturn Você já tinha jogado esta versão? Pois hoje você vai conhecê-la Bom, esse game foi lançado para várias plataformas, inclusive para o Playstation Uma versão muito diferente dessa daqui A versão do Saturn dentro do Playstation difere bastante no que diz respeito ao gráfico, as roupas dos personagens e alguns outros detalhes Mas ambas são versões excelentes Bom, hoje nós vamos jogar a versão do Saturn E vamos lá, é uma versão que eu gosto bastante, inclusive ela saiu na versão remasterizada Que saiu para o Xbox Cachotão, o Xbox original, o primeirão Ele teve uma versão chamada Dead or Alive 2 Ultimate Que vinha também essa versão de Dead or Alive Curiosamente, a versão do Saturno que estava incluída no pacote Bom, mas vamos jogar a versão do Saturno no console real Bora lá, vamos comigo? E aí temos os 8 personagens principais Cada um tem suas particularidades, suas vantagens, suas fraquezas Inclusive temos aqui o Ninja Gaiden, você sabia? Hayabusa é o Ninja Gaiden, ele mesmo E o Hayabusa, do Ninja Gaiden do Nintendinho Ele está aqui também Mas vamos jogar com a Kasumi Que é a personagem que eu mais gosto nesse game Dead or Alive tem um esquema de luta bem parecido com o de Virtua Fighter Usando apenas 3 botões Sendo que ele não tem defesa A defesa é feita segurando para trás Mas você tem um movimento aqui com o terceiro botão Na verdade, com o primeiro botão Que é para agarrar o golpe do inimigo O inimigo vem, você aperta ele E você dá tipo um encounter, né? Você pega o braço ou a perna do inimigo e quebra E pode abrir a guarda para fazer um combo ali dele Muito interessante Mas é interessante ir nesses peitos com as delas ali, né? Tem várias sequências de golpes também Tem um movimento para você acertar o cara no chão também E várias sequências para você fazer É um jogo muito divertido Com gráficos excelentes O Dead or Alive de Saturno é um dos poucos jogos desse sistema Que fazem uso daquele modo do Saturno de alta definição De alta resolução, né? O modo 704x480 de resolução É uma resolução altíssima O Playstation nem coletou, nunca tem essa resolução Nem o Dreamcast tem essa resolução, para ter uma ideia E Dead or Alive de Saturno, assim como o Virtua Fighter 2 E alguns outros poucos jogos Fazem uso dessa resolução durante o jogo Que é algo inacreditável Ó, muito bacana Como sempre, estou jogando na dificuldade normal Vou, vou pegar E a Kazuma tem uma jogada bem parecida com a da Sarah do Virtua Fighter Para mim, né? Ela tem essa estrela que é bem útil E aí vamos enfrentar agora o Ryu Hayabusa Ninja Gaiden, olha só, hein? Impressionante, né? Muita gente nem sabe disso É o mesmo Ninja Gaiden do Minenjin O mesmo personagem, né? Aí no caso, em Dead or Alive, a história dele, né? A história por trás do personagem é mais bem trabalhada, né? E a gente vai ver isso mais pra frente nos outros jogos da série Que eu vou trazer também aqui no canal Pode ter certeza Vou trazer o Dead or Alive 2, Dead or Alive 3, o 4, o 5 também Onde vocês vão ver a evolução da série Que é muito legal Para, Ryu Esse macete aqui na bodeira é muito útil, cara Uma coisa que eu sei que não chamou bastante atenção também São as músicas de Dead or Alive, né? São simplesmente fantásticas, cara Isso aí Respeita, moço Aqui nessa série, pode ter certeza que a gente vai trazer muitos jogos ainda Tanto 2D quanto 3D Muitos jogos bons que tem aí pra galera conhecer Ou pra relembrar, né? Eu tenho certeza que Dead or Alive é um jogo bastante conhecido pela galera, né? Muita gente jogou Wow Gelatina? E esse aí é uma espécie de Bruce Lee Corver, né? O negócio dele é dar pancada ali com aquele braço dele, tá todo culoso Lembra até um pouco o Paul do que tem, né? Fica no chão E essa personagem é uma das minhas favoritas, cara? Ela tem um esquema, cara, de agarrões em sequência Parecidos com o do King, do Tekken Do Tekken, lembra? Aquele com a cara de tigre, né? Aquele com a máscara de tigre Ele fazia vários agarrões em sequência A Tila também tem vários agarrões que podem ser feitos em sequência E é muito bacana Era uma mistura do King Um Wolf do Virtua Fighter Ela também tem alguns golpes no Wolf, né? De luta livre Inclusive aquele que ele pega o cara e sai rodando, ó Ai caramba, olha que sangue que tirou, cara Os agarrões da Elson cruéis, cara Ah, um rua boom Uh Belíssimo Agora vou ganhar, cara Sai Ainda mais que ela sabe usar muito bem esse contra ataque, parece Não, 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 não Ela não rodou Não, não, não Matou Não, não Matou Caramba, porque eu não morri, cara Pega Você aconteceu com a hora E aí estamos contra o Bayman, esse militar aí. Ai, só respeitar, respeita o moço. Esse golpe dela estrela que você pega de contra-ataque, pô, isso aí é mortal, cara. Não pode brincar com a máquina. Errei. Caraca, tirou a estrela. Safado. Caramba. Está no chão. Caraca! Morre. Morreu. Isso aí. Só no contra-ataque. E aí, se em Virtua Fighter 2 a gente tem um velhinho, aqui também a gente tem um velhinho também, um Genfu. O Virtua Fighter tem que ter um velhinho bêbado, né? Ficar tomando saqueira. E aí vamos vencendo ele. Vamos ganhando. Baza. Baza, cara. Perdeu. Os gráficos desse jogo, pra mim, são sensacionais, cara. Adoro ele. Agora o nosso cone, por causa do cone. Sai. Zerrado. Ah não, cara. Vendo aquela parte de fora ali, azul. Psiquical ali, explode, cara. Eu esqueço, cara. Perde o dobro de sangue. Sempre lá que a máquina... Pô, a gente pode fazer várias sequências ali, né? Não erra. Não erra. Deve ficar longe daquela parte de fora ali. Calma. Caramba! Caramba! Foi. Só uma sentida voadora. O Groucher foi um Raidou. Ele tem uma importância muito grande pra história do jogo. Que vai se mostrar nos outros episódios da série. Que vai se mostrar nos outros episódios da série. Mais pra frente a gente vai conhecer muito do passado desse personagem. E a influência que ele tem na história de outros personagens. É bem interessante. Amor! O negócio é manter o nosso macete da voadora. Ai! Não deu um ano não. É um personagem bem forte. Se der mole pra ele, já era. Nossa! Pontinho. Agora foi perfeito. Foi. Tchau, Raidou. E é isso aí, galera. Com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Para acompanhar o nosso conteúdo. E não esqueça de deixar nos comentários que jogos vocês gostariam de ver jogando nessa série, tá ok? Bom, galera, é isso aí. Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.